É o DVD show que a galera vai curtir, vai conferir no YouTube Canal FC James, rei dos lançamentos Canal Império do Som Alô seu Manuel, toda a equipe da Império Tamo junto, é nóis Mais um aí ó, pra ficar show Pra ficar lindo demais É o Melô da Gatinha Gisele Música show Música pra a galera sacudir Chama-se FC James F-C-J-Z 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 Se afina to te florei lenta de via ta Mã-l repet, de ce n ce mai des Mã-l resumda, porra tine eu cis Mã-l dote necã-n ochii tãi Cã nu stiu cum sa mai e Ia-l lãzatã-l faci cu toate cele pe abacabe Care inimii tale Ai aparat un nem ca e-n mea E a galera, a galera dança sem parar E a galera, a galera dança sem parar E a galera, a galera dança sem parar E a galera, a galera dança sem parar